Lisando Pellegrini sonhava em plantar orgânico há cerca de 18 anos e neste ano conseguiu colocar em prática o cultivo do arroz orgânico em uma área de 14 hectares que pertence à fazenda Obuchá em Viamão. A expectativa do agricultor é colher mais de 95 toneladas de arroz e na próxima safra ampliar a área. Os bons resultados foram anunciados pelo produtor durante a primeira colheita do arroz de Viamão, evento organizado pela Emater vinculada a CEAP-DR, Prefeitura e Instituto Rio Grande do Arroz, o IRGA. Participaram representantes das cooperativas de agricultores do município, representantes do assentamento do município, secretários municipais, vereadores, representantes de agências bancárias, além do prefeito Valdir Bonato e da gerente regional adjunta da Emater em Porto Alegre, Maria Elizabeth Bonadimã Aguiar.